Sansa, croma, nenao, keke, cocomba Tava dormindo, o cangoma me chamou Tava dormindo, o cangoma me chamou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Disse, levanta povo, o cativeiro já acabou Salve galera, mais um vídeo aqui de axlato e voz Hoje eu tô com dois axlatos, dá uma sonoridade um pouquinho diferente Fiz uma variação aí do ritmo que eu tinha feito no outro vídeo Esse aqui o acento é um pouquinho diferente, né? Seguro um pouco mais Mas o princípio é o mesmo Bom, essas duas canções que eu fiz Uma é uma canção africana E a segunda, a cangoma, o tema brasileiro de origem africana Eles estão também nesse livro aqui Outras Terras, Outros Sons Da Berenice de Almeida e Magda Pucci É um livro maravilhoso Muito bom de ter Tem várias reflexões, informações Que são importantes, né? Que são legais, interessantes De compartilhar, de aprender, de usar em aula Tem um disco lindo também Com várias gravações, várias versões de uma mesma música Inclusive versões com as cantoras do Mauaca Que é um grupo que a Magda Pucci faz parte Faz a direção É um grupo brasileiro de pesquisa de músicas do mundo Então quem não conhece Procure saber Vou deixar as informações aí escritas São dois materiais aí que são bem legais Então espalhem por aí Pra quem vocês acharem que se interessa Que vai ajudar Chegar a esse conteúdo No próximo vídeo eu vou fazer Uma levada do Ashlato Que é a primeira levada, na verdade, né? Pra começar a tocar o instrumento Então vou ensinar um pouquinho Como é que é Quem quiser aprender Fique ligado aí Que semana que vem eu mostro Vou fazer mais uma canção também Desse livro Pra acompanhar essa levada Então até a próxima Até já já